Nicolau. A negra. Um cocó. A mãe é um cocó. Tu é que és um cocó. Pedro. Como é que está a ser esta rubrica? Normal. Manel. E Sebastião. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Tudo de novo. Então o que pensam Manel e o Sebastião destas eleições? Então, tentei perceber quão informados estavam os meus filhos acerca das eleições de domingo, temos visto muita coisa na televisão, estão sempre a fazer perguntas. Um, como está meio adoentado, não quis participar na sondagem. Não ficou muito interessado. Absteve-se. Está entre os indecisos, faz parte dos indecisos e quem sabe dos abstencionistas porque diz que não sabe se quer votar quando for grande. E se não queres votar quando fores grande, não sei. Logo se vê. Não sei, não estou para isso. Ao mesmo tempo, se um não queria dizer nada, junto do outro percebi, para o meu grande espanto, que é possível que eu tenha o futuro líder da juventude socialista em casa e não sabia. Tem o Sebastião Bugalha em casa? Quase, praticamente. Sente que não é o Sebastião, é o Manel. Mas reparem nesta conversa que tivemos ontem. Tu queres votar? Eu quero votar no António Costa. Mas o António Costa não está... não podes votar nele. Mas eu quero votar nele. Tu sabes que não podes votar ainda, não é? Não. Porquê? Porque eu sou pequenina. Olha, e quando fores grande queres votar? Hum, sim. Eu quero votar no António Costa. A mesma que ele não seja candidato. Eu vou votar porque gosto. Mas nós vamos votar para o governo. Vamos? Vamos. Nós vamos votar para o governo. Mas eu não quero. Como é que se faz para votar? Ir ao Partido Socialista. Não achas? Ir a diretamente. Vamos, diretamente. Diretamente. Na cabeça do meu filho vai-se diretamente ao Partido Socialistas, que é o que ele diz, e vota-se no António Costa. Mesmo que ele não seja candidato, repara. Olha, que tara tem o teu filho com o António Costa? Não faço ideia. Descobri ontem, também não. É que isto a Gui podia, sei lá, podiam achar em casa que nós tínhamos uma fotografia dele no cimo da mesa de jantar. Mas não, não acordei nada disso. Talvez seja... Será que é por causa do apelido? Como partilham o apelido, ele pensa, não, este deve ser aqui um tipo às direitas. Lá tentei explicar-lhe que não era possível, que António Costa não estava na corrida, mas tenho aqui um pequeno fã. Quem sabe um dia líder da JTS, no futuro. Que queridos que são. Recorda que idade é que tem? Oito. Que fofinhos. Oito anos. Ainda tem que esperar dez anos para votar. Então e Pedrinho? Então, tem um futuro negociante da banca, não sei. Então, o que é que se passa? Que o Pedro recebe x dinheiro de por mesada, todas as semanas, passou já a receber, vai fazer quinze anos, já tem o seu dinheiro que não quer vivo. O dinheiro do Pedro... Querem criptomoedas? Tem que ser num cartão da, posso dizer, acho que sim, da Revolut. Ah, muito bem. Que é tipo uma espécie de banco virtual. Que é para não pagar taxas, sim, sim. E não só, eu lá controlo tudo o que ele faz com o dinheiro que ele gasta, que não gasta, está associado a mim, esse cartão. Então, ele queria ontem comprar um teclado para o seu computador. O que é que se passa? Precisava de cinco euros que ele não tinha. E pediu-me. E eu disse, não te vou dar, tens que esperar. Até que chegue a mesada, tens que te habituar a esperar. Não pode ter quando quer. Claro. Então repara a conversa dele. Nós também não fazemos isso na Renascença. Claro, não. Deixas-me lá em cinco eurinhos, quer comprar um vestido. Não, então, qual foi a conversa dele? Está em promoção e se tu não me ajudas agora, estás a ajudar a que eu pague mais. Não estás a ajudar a que eu aproveite esta promoção e pague menos. São tão espertinhos. E eu pensei, e eu fiquei na dúvida, dou-lhe o dinheiro e habituo a ser caprichoso e ter as coisas quando quer, ou de facto ele tem razão? Não, dás-lhe o dinheiro, dás-lhe o dinheiro, fazes tipo uma espécie de mãe agiota, no fundo é. Ah, paga com juros. E a seguir juros. Caramba, tu devias... E podes dar-lhe uma lição sobre como é que funciona? Podes dar-lhe uma lição sobre juros, sobre prazos. Bem visto, devia ter perguntado à Inês, o que é que eu fiz? Não, por acaso não foi, foi assim, eu disse, dou-te dois euros dos cinco, arranja os outros três. E ele disse, vou pedir ao pai. Pronto. E eu disse, então pede ao pai. Um segundo depois, o pai deu-me, eu como assim disse, pedi-lhe três euros e ele disse, ok, ok, sem mais questões. Como é que eu ligo com isto? Ficaste frustrada, claro. Fiquei frustrada, como é que eu educo uma criança assim? Não, tens que fixar aqui uma taxa tipo a Euriman a três dias. Euriman. E para ele ir consultar e depois perceber como é que... Pronto, comprou um teclado. Para tomar a sua decisão informada. Mas fizeste bem, é verdade? Eu acho que sim. Sim. Vou a tempo ainda. Acho que vais. Assim de repente, mandar uma carta. Até porque em princípio, para o mês que vem ele vai-te fazer o mesmo. E meter juros. Claro. Ok.